Nesses três anos que você está nos Estados Unidos? Quase três. Dois e meio. O que você aprendeu que não se deve fazer, modo algum, e qual é a dica que você pode dar para quem está chegando para se dar bem, ou para se dar o melhor possível? Qual é a dica que você dá para... Primeira coisa, uma coisa que não deve fazer. Eu acho que você não deve subestimar as pessoas, não deve confiar demais nas pessoas, não confie muito nas pessoas, cuidado, e coloque o pé no chão. As pessoas, muita gente vive aqui como se não houvesse amanhã. Ah, ganhei tanto, aí eu posso comprar tal coisa, e o amanhã chega. E aqui você não está no seu país. Você não vai ter um seguro desemprego se você for mandado embora, você vai ter que ir atrás de outro emprego. Se você for mandado embora do seu trabalho, você não vai ter férias, você não vai ter nada. E nem com trabalho você tem férias. Então você precisa sempre pensar no amanhã. Guarde o máximo de dinheiro que você consegue. Estados Unidos não é iPhone, Estados Unidos não é Nutella, não é marcas de roupa, não é, isso aqui é nada, nada, literalmente. Se você anda na rua com uma roupa de marca, você é só uma pessoa andando. Ninguém vai olhar para a marca que você está usando. Então, pense e programe seu futuro, porque o amanhã chega e você não está no seu país. Basicamente isso. E o conselho é isso, gente. Vem com o pé no chão, vem contando com você mesmo, eu sempre digo isso, não venha contando com o próximo, porque muita gente acha que as pessoas deixam de valorizar a ajuda do outro. Deixaram de valorizar as pessoas que estão no Brasil. Uma pessoa que oferece a sua casa, que oferece a casa dela para você ficar, é como se fosse um anjo na sua vida. Não é como se fosse uma obrigação, porque quando alguém vai na frente da câmera e fala eu não abro a minha casa para ninguém, as pessoas falam, é um absurdo. Mas não é, porque você não abriria a sua casa para um estranho. A pessoa que está aqui é o mesmo jeito, é a casa dela, a intimidade dela, é as coisas dela. Então, não fique pensando que não é a mesma coisa, porque é. Então, a pessoa que te oferece para você ficar na casa dela essa pessoa, ela quer te ajudar muito, porque não é qualquer coisa. Entende? Não é qualquer coisa. Não diminuam esse tipo de ajuda, como se fosse, não, eu estou morando, ela está morando lá, é meio que normal receber pessoas. Não é um albergue, você vem você também para cá. Não funciona assim, entendeu? É algo muito íntimo e muito sério. Não é mesmo, Paulo? Muito sério. Lembrando, pessoal, a Pâmela está compartilhando a experiência dela, os Estados Unidos, eu não tinha pedido um óculos. Vou fazer um negócio, não tenho aqui, com o óculos dela. E uma coisa bem legal aqui no canal Perguntas, caso você não é inscrito, deve se inscrever, se você tem vontade de morar aqui um dia, que cada família vê os Estados Unidos diferentes, cada pessoa tem a sua experiência, e ela vem aqui e compartilha, né? Então, não precisa dar deslikes, essas coisas, pega o que você achar que foi bacana, guarda para você, faz anotações, o que você achar que não foi tão bom, deixa de lado e espera para o próximo. Amanhã nós temos um bate-papo ao vivo, também aqui no canal Perguntas, todos os dias um programa diferente, com histórias diferentes, pessoas diferentes. Às vezes, uma pessoa vai assistir o vídeo, vai falar, nossa, o melhor vídeo do mundo. A outra vai falar, credo, ridículo. E tudo bem. Isso que é o legal do canal Perguntas, que serve para todos. Nós temos mais de 2 mil programas, pode cancelar a sua série do seu Netflix aí, e assistir os vídeos, e assistir os programas, caso você tenha vontade.